Uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica está formando uma geração de consumidores conscientes. É a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética que instiga estudantes a pensar melhores maneiras de produzir e utilizar energia no país. Nessa escola em Brasília, os alunos mostram nas maquetes o que aprenderam sobre geração de energia e consumo sustentável. A sustentabilidade, a gente tem que usar a energia da forma correta para não termos prejuízos no futuro. A professora conta que os trabalhos foram desenvolvidos após a participação na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, competição online que premia boas práticas no uso da energia. Quando a gente trabalha essa consciência ecológica com eles, a gente visa muito o futuro, o que as próximas gerações vão herdar de nós, qual é a nossa pegada, qual é a nossa marca para o planeta. Então, a gente trabalha nesse âmbito de cuidado com o outro, com os próximos que virão e tentando mudar hoje. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica e é voltada para estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil. A ideia é levar informações sobre o uso racional da energia elétrica e contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes. Além dos desafios e provas, a Olimpíada ofereceu curso de formação gratuito para estudantes e professores que participaram do evento. Queremos atingir esse público, os estudantes, escolas, professores, que são excelentes multiplicadores do tema de eficiência energética, consumo consciente, evitar o desperdício de energia tão importante atualmente.